Bom, gente, para fazer nossa pizza, vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu não tenho medidor aqui, então eu faço 3 tigelinhas dessas e sempre dá certo. 5 colheres de sopa de óleo de soja. Eu já coloquei aqui misturado nessa tigelinha aqui, mas se vocês quiserem, pode deixar separado também. 1 colher de sopa rasa de açúcar. E 1 colher de chá de sal. Eu também já coloquei nessa tigelinha aqui. Vamos precisar de 1 pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, pode ser qualquer marca. E 1 xícara de água morna. Bom, gente, tudo dos potinhos eu coloquei aqui nessa panela. Eu só não coloquei aqui água morna, tá? Aí vamos misturar tudo. Depois de misturar tudo, vamos acrescentando a água morna aos poucos e mexendo com a colher, tá? Então, vamos lá. Gente, quando a massa for ficando difícil pra mexer, vocês podem usar a mão, tá? Ó, e se precisar também, pode acrescentar mais farinha. Ó, a minha tá assim. Gente, após mexer na panela, vocês vão colocar farinha de trigo numa superfície limpa. Eu coloquei na minha pia, já lavei minha pia, já enxuguei. Vocês botam um pouco de farinha de trigo. Bota a massa de vocês e bota mais um pouco de farinha de trigo em cima dela. E vão sovar com a mão até que a massa desgrude da sua mão. Fique bem lisinha e desgrudando da mão, tá? Sempre que vocês acharem que deve, bota mais farinha de trigo na massa, podem colocar. Até que ela desgrude da mão. Ela não pode grudar nem na superfície que você vai usar e nem ficar grudando na sua mão. Ó, como ela ainda tá grudando na minha mão, eu vou pôr mais farinha de trigo. Ó, ela já não tá mais grudando, ó. Não está mais grudando nas mãos e nem na superfície, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse é o ponto ideal da nossa massa. Podem sovar mais, gente, a massa com a mão. Podem ficar salvando a massa. Após vocês sovarem bastante a massa, vocês vão colocar em um recipiente e cobrir com um pano de prato por uns 40 minutos, ou até que a massa dobre de tamanho. Mas, geralmente, eu só boto lá mesmo e depois de 40 minutos... Ó, voltou a grudar um pouco aqui minha massa, então eu vou botar mais um pouquinho. Eu, geralmente, quando a massa tá no ponto bom, eu boto no meu recipiente, cubro com um pano de prato e quando eu... eu demoro 40 minutinhos e quando eu vou ver, ela já cresceu bastante. Pronto, agora eu tô no ponto ideal da minha massa. Eu vou fazer uma bolinha com essa massa e vou colocar em uma panela. Pode ser depósito, tá? Eu vou colocar em uma panela e vou esperar a minha massa dobrar de tamanho. Fiz uma bolinha com a massa. Eu vou colocar na mesma panela que eu usei, tá, gente? Pra mexer os ingredientes. Minha panela tá aqui, eu vou colocar ela aqui mesmo e colocar mais um pouco de farinha de frio por cima pra não ter perigo da minha massa grudar na panela. Bom, gente, eu coloquei a minha massa aqui. Agora eu vou cobrir com um pano de prato e deixar ela descansar por 40 minutinhos e essa massa vai crescer. Voltei depois dos 40 minutos. Ó, minha massa já tá bem crescida. No tempo que ela ficou aqui crescendo, eu fui preparando o recheio. O recheio fica a escolha de vocês. Eu resolvi fazer com esses aqui. Eu abri minha massa aqui. Vocês podem ou abrir assim, com rolo, ou já abrir na própria forma com a mão. Aqui eu tenho duas formas. Eu fiz metade da massa, a outra metade tá aqui. Eu vou cortar ela e vou colocar na forma. É bom depois que vocês colocarem na forma, vocês furarem com o gafo pra não correr risco da massa ficar com ar e inchar no forno. A massa das pizzas ficaram assim. Eu não fiz borda, eu só fiz colocar aqui e fui abaixando os cantinhos dela. E agora eu vou colocar no forno pré-aquecido por uns 10 minutinhos. Depois eu volto, coloco o molho, coloco o recheio e coloco no forno novamente. Aí quando o queijo derreter, eu sei que a pizza está pronta. E agora eu vou colocar no forno. 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 E agora eu vou colocar no forno.